Correio Deselegante na Band News FM Vanderson, Megali é o único ser que consegue falar inglês com sotaque de paulista BQP How are you, meu? How are you, meu? Mano Mano, it's so hot here Tá ligado? HMVD22 é o nome Ei, seus mendigos Vocês estão na rádio, mas a gente pode ver Vão fazer a barba? Seus mendigos, acho que é com vocês, hein? Ah, é? Com certeza, nós três, né? A Carolis mandou a seguinte mensagem Mengali, comunista sedutor da gringa Ah! É, Mônica, você perdeu A massagenzinha no ego não faz mal, né? Mônica, entrevistada, virou pro Megali e falou Sim, eu sou solteira E ele não tinha perguntado isso É, Mônica Pulou um chaveco no ar Tirou do nada um I'm single É, pedrada I still have game, meu Flávia Sheila Me empresta o Megali pra ir com meu marido viajar a trabalho? Com ele junto eu fico tranquila Vai me contar se o maridão tá andando na linha ou não Ah, é? Megali entrega Entrega todo mundo Lembra quando eu entreguei que o barão tava vindo pro Brasil? Então, é A dona Fátima não sabia Era uma surpresa pra mãe dele, Mônica Megali conservadora, entregadora, é isso É, mas legal Eu conheço a mãe dele desde que eu sou pequenininho O cara não me avisa Ele achou o quê? Que eu não fosse falar pra ninguém? Tem mais aí, Megali? Não, eu não dou conta Eu abri e apareceu esse Por isso que eu consegui um Roberto de Mogi das Cruzes Bom dia, primeira imagem Cheguei atrasado, vi o Megali Com uma imagem da taça nas costas Não vou nem dizer o que parece isso, né, Simão? Ele tá fazendo uma analogia A Mônica deu uma risadinha Analogia É, porque só dá pra ver a pontinha ali Não é exatamente uma copa que lembra, tá, Megali? Sorvete que chama, né? É um sorvete É, um picolé Eu não vou mexer a mão Deu, gente? Deu Você tem mais? Deu Beijo, Mônica, até amanhã